Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os meus finalizadores favoritos do ano Eu já gravei o top preferidos progressivas, as que alisou, que deu o melhor resultado Então agora eu trouxe os favoritos de finalizadores, meu amor Então roda a vinheta e simbora pro vídeo Bom meninas, vamos lá Eu separei aqui, quatro, seis, oito finalizadores que fizeram total diferença na minha vida nesse ano de 2020, tá? Eu separei os finalizadores que eu tive a oportunidade de testar e que eu gostei, que meu cabelo deu um bom resultado Que vale a pena você gastar seu suado dinheirinho nele Então vamos conferir aí as minhas preferências do ano Vou começar com a Tree Therapy A Tree Therapy é uma marca de produtos mais natural Então a gente tem essa linha aqui que se chama Pantovim Essa linha, meninas, tem shampoo, condicionador, máscara Levin, tem o óleo também O óleo Repair E tem a vitamina pra crescer cabelo também Então eu tô tomando a vitamina pra crescer o cabelo deles Da Pantovim, já tem vídeo aqui no canal Em breve eu já venho com resultado de crescimento E eu separei o Levin deles porque eu gostei muito Esse Levin, ele é multi benefícios É long last, anti age e tem efeito memória Gente, esse Levin aqui, ele é muito bom Muito, muito bom mesmo Eu gostei muito dele Ele tem toda aquela pegada mais natural Cheirinho de mato Lembra muito aquela linha Cresce Pelo, sabe? É uma linha importada muito boa E que dá um resultado muito bom pro cabelo Eu gostei demais Do tratamento que ela dá Ela tem vitamina C Aminoácidos Antioxidante Faz uma reparação Uma reconstrução super potente Devolve brilho, sedosidade, emoliência É muito bom Super indico pra vocês, tá? Então vamos passar para o próximo O próximo finalizador que eu separei Sem dúvida é esse daqui Da Obelita O Liso Mágico Gente, que produto que é esse? Inclusive eu tô usando ele hoje O Liso Mágico Ele é um líquido, tá vendo? Ele é um finalizador líquido Que tem 14 benefícios pro seu cabelo Você vai ter um cabelo mais liso Mais brilhoso Tem bloqueio de umidade do ar Zero frizz Toca veludado Tem proteção térmica Repara as pontas duplas Desembaraça imediato Nutre e restaura Dá brilho intenso Ajuda na secagem rápida E a livre de química Então ele te ajuda A você chegar no Liso mais rápido Sem você Sofrer muito Ele ajuda na hora de desembaraçar Desembaraça mais rápido E ele também dá muito brilho pro cabelo Meu cabelo aqui, ó Eu finalizei com ele E simplesmente Chocada com o brilho Que o cabelo fica É maravilhoso, gente É muito, muito bom Esse Liso Mágico da Rubelita E assim, com certeza Tá nos meus favoritos Outro que eu já não vivo sem Há um tempão Já sou viciada Sem dúvida É o Absolute Oil Esse daqui Meninas, esse Absolute Oil Ele tem 12 benefícios Ele é da ProHal Mas ele é muito surreal O resultado dele Olha só O que ele vai fazer no seu cabelo Ele vai reparar Hidratar Promover brilho Reduzir o frizz Dá uma proteção térmica Filtra o solar Protege da cor Previne as pontas duplas Protege do calor E da chapinha Ele facilita na prancha E na escovação No efeito desembaraçante Também E mantém o penteado Por mais tempo Controlando O cabelo natural E o volume Esse produto Ele é simplesmente perfeito Tanto pra você levar Pra praia Pro mar Pra piscina Pra viagem Gente Eu utilizei muito O meu Deixa eu ver se eu consigo ver Onde ele tá Não dá pra ver Mas o meu tá assim Na metade E ele é muito bom E o cheiro é surreal De gostoso Outro que eu não vivo sem É o Absolute Oil Ele é o parzinho Desse daqui Esse aqui é o Absolute On Ele é o Absolute Oil Esse Absolute Oil Dá pra você utilizar ele Misturando no óleo vegetal Na hora de fazer a umectação Dá pra você utilizar ele À noite Antes de dormir Dá pra utilizar Como reparador de ponta Eu uso ele sempre Quando você lava o cabelo Que você Deixa o cabelo secar O natural E não vai Pranchar Nem usar a escova Nem nada Você usa duas gotinhas dele Ele também já revitaliza o cabelo Ele é muito potente Muito cheiroso Ele é um cero Um óleo em cero Tem blend de silicone E óleo de argã É da Prohal A Perfect Lease Meninas Ano passado eu usei A progressiva deles Dessa daqui Da embalagenzinha azul E eu tive a oportunidade De testar a linha de tratamento Também Fiquei super apaixonada É muito, muito bom Super recomendo E gente Eu fiquei apaixonada Por esse Livin Ele é um Livin Super leve Que deixa o cabelo Bem bonito Muito bem tratado Eu sei que É surreal o resultado Desse produto Não importa o tratamento Que você fez Você utiliza esse Livin O seu cabelo Fica perfeito Selado Nutrido Bem protegido Diz que é uma exclusiva Tecnologia Force Field Aliada a sua Fórmula inovadora Com elastina Olha só É a elastina O Lotus E o Aloe Vera Aloe Vera É a babosa Então Elastina Lotus E Aloe Vera São esses três aí Que vão blindar o seu cabelo E dar o resultado Que ele dá Então aí diz que Dá uma proteção inteligente Previna instantaneamente O frizz Facilita o penteado Tem proteção Antioxidante Preserva a fibra capilar Das agressões externas Gente É surreal o resultado Desse Livin Vale a pena Vocês testarem Vale super a pena Ainda sobre Livin E finalizador Eu estou utilizando Esse daqui Ele é o Oil Repair Da Pantovin Da Tree Therapy Gente Faz o par com esse aqui Ele é muito bom Ele tem óleo de rícino Menta Tá E é surreal O resultado desse olhinho Eu gosto muito dele Ele tem um cheirinho Que lembra o que? Um cheirinho doce Ele tem um cheirinho doce Tão gostoso Eu sei que o resultado Ele é muito potente Ele é um olhinho Um pouquinho mais pesado Porque contém O óleo de rícino Então você tem que tomar cuidado Para não pesar Você tem que usar Só uma gotinha Mas ele é muito Muito bom Nutre muito o cabelo E recupera bastante Já estou finalizando Falta só dois Aí agora eu vou falar De um BB Cream Que me surpreendeu demais Também Entrou para os meus favoritos Com certeza Eu estou falando do BB Cream Da Rubelita Sim O BB Cream Da Rubelita 10 em 1 Rico em pantenol E ácido lático Tem a tecnologia ATH Alinha Trata Hidrata E é surreal Ele também dá 10 benefícios Para vocês Repara o fio Ressecado E danificado Controla o frizz Protege do calor Do secador E da chapinha Suaviza o toque acetinado Porque tem condicionadores Poderosos Protege do sol Tem filtro solar Evita a oxidação Causada pelo sol Que desbota o cabelo Facilita a escovação E o uso de prancha Com o cabelo Mais suave Macio E dá um desembaraço E os fios Mais soltos Mantém o penteado Por mais tempo Previne as pontas duplas E controla O volume natural Do cabelo Ó Esse daqui Eu utilizei muito Levei ele na viagem Também Ele tá aqui Tá vendo Na metade Você sabe que Pra usar um livinho Desse tanto É muita cabeça Pra usar Por quê? Porque livinho É só um pouquinho Que você passa E eu só uso um pouquinho Mas como eu levei Minha mãe Minhas irmãs Todo mundo usou Tá na metade Todo mundo Simplesmente Ficou apaixonado Nos produtos Da Rubelita Lá em casa As meninas Então super recomendo Esse BB Cream Também E o último Pra fechar Com chave de ouro Eu quero falar Desse daqui Que é o SOS Perfect Liss Também Gente Eu gosto muito dele O meu acabou Mas ele era Branquinho Assim ó Tá vendo O liquidozinho aqui Gente Isso daqui É um tratamento Muito potente Pro cabelo Danificado Cabelo louro Cabelo com química Tá É esse aqui Ele é o SOS Extreme Repair Tá Ele faz O recondicionamento Bifásico Restaura o cabelo Seco Enfraquecido Fortalece Faz uma camada Protetora Tem a nutrição Instantânea E oferece 15 Multi-benefícios Porque tem Um blend De ativos Nobres Com queratina Panthenol E gente Olha isso Ele tem 15 Benefícios Esse produto É surreal Ele dá brilho intenso Toque de zero Fórmula sem óleo Resistência e força Tem um perfume Muito gostoso Eu esqueci de falar Ele é um perfuminho Ele é um perfume Tá Muito bom pra usar Depois das químicas Então esse aqui Eu já vou jogar fora Mas eu guardei Pra mostrar pra vocês Que super vale a pena Adquirir esse produto Então é isso meus amores Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse preferidos De finalizadores Espero que tenha ajudado vocês Não vai embora Sem se inscrever no canal Sem deixar um like no vídeo Ajuda bastante isso Já clica no sininho Porque aí o YouTube Te notifica Quando rolar vídeo novo Por aqui também Tá bom meus amores Fiquem com Deus Um beijo grande Ótimas festas Um ótimo final de ano Tchau tchau E até o próximo vídeo Tchau